Olá amigos, nós vamos mostrar aqui uma órtese que nós fizemos em tela de viveira, viveiro, gesso, ratadura gessada, raio de bicicleta para doarmos a uma criança aqui na universidade. Então, é uma criança que tem a lesão de plexo braquial, ele não consegue fazer o movimento de extensão de punho e extensão de dedos. Então, essa órtese, ela vai estabilizar o punho e vai manter os dedos em extensão. Então, quando ele fizer, quiser fazer o movimento de pinça de pegar, ele vai fazer e quando ele relaxar a mão, os dedos vão para o movimento de extensão. Então, com isso, nós vamos reeducando e estimulando os movimentos. Então, isso também está indicado para pessoas que têm lesão do nervo radial, que perde o movimento de extensão de punho. Essa órtese é uma órtese dinâmica, exige materiais mais sofisticados, que também nós podemos fazer na oficina, na nossa oficina ortopédica. Mas esse é um material que a gente pode improvisar, principalmente para você que está muito longe, não tem nenhuma tecnologia por perto, e você consegue improvisar e permitir a função da pessoa. Então, o objetivo é esse, a mecânica é essa e nós vamos, na próxima semana, testar no paciente e vocês verão os próximos vídeos. Muito obrigado.